Oi, meu nome é Sarah, sou no terceiro semestre do curso do Direito e hoje eu estou aqui para falar sobre o Direito Brasileiro ao longo do tempo. Bom, o Direito é uma construção social, então todas as alterações que existem na sociedade se refletem no Direito. Ele acompanha a sociedade com o tempo. E justamente por isso, quando a gente olha o Direito do passado, do Brasil colonial, a gente percebe grandes diferenças e grandes mudanças com o Direito atual, como que são os nossos códigos legislativos. Hoje, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, as leis que existiam aqui eram as leis que existiam em Portugal. Então eram as ordenações, ordenações filipinas, manuelinas e afonsinas, que elas foram criadas pelos reis, diferentes reis, cada uma, justamente para regularizar os entendimentos sobre o que acontecia na sociedade. Era uma unificação das leis, uma unificação das normas, unificação dos entendimentos, unificação daquilo que existia na sociedade, de como seria julgado. Essas ordenações tinham justamente o problema de que elas privilegiavam a nobreza, o clero, justamente por ser um cenário de monarquia. Então eles privilegiavam essas pessoas que estavam no alto escalão da sociedade, deixando de lado, muitas vezes, as pessoas da plebe e que não tinham tanto acesso a essa justiça. Então, antes da gente ver as diferenças, a gente pode ver aquilo que se mantém até hoje, que já existia nas ordenações. Como é o caso da preocupação em como solucionar as lacunas da lei, que são aquelas coisas que a lei deixa brecha, que ela não regula. Então, nas ordenações, era possível que essas lacunas fossem solucionadas pelo direito canônico, pelo direito romano e pelos costumes. Atualmente, a gente tem a Líndibe, que permite que as lacunas da lei estejam solucionadas somente por analogias, pelos costumes e pelos princípios gerais do direito. Então, essa preocupação existe desde as ordenações. Atualmente, ela é limitada somente a esses três requisitos que podem ser solucionadas as antinomias. Outra preocupação que existe até hoje das ordenações são as súmulas vinculantes, que atualmente são as decisões do STF que têm força de lei, que elas devem ser seguidas por todos e que aquilo que estabelece deve ser seguido. E, antigamente, já existiam súmulas, coisas similares que tinham essa ideia de que o que aquela decisão estabelecesse deveria ser seguido e não haveria questionamento. Então, apesar de serem instrumentos diferentes, são coisas que existem até hoje. Já nas diferenças, a gente vê que as ordenações, justamente para esse cenário de desigualdade, permitiam que fosse possível julgar uma pessoa sem que houvessem provas concretas contra ela. Então, o julgamento criminal de acusando uma pessoa de cometer determinado crime, a pessoa poderia ser julgada, poderia ser condenada, sem que houvessem provas literais contra ela. O que atualmente não é possível, o que atualmente o nosso código proíbe, inclusive pelo artigo 5º da Constituição. Atualmente, a gente tem o princípio da verdade real, que é aquilo que o juiz tem que se aproximar o mais possível da verdade antes de julgar. O juiz tem a obrigação de fazer com que as partes recolham todas as provas possíveis até que ele realmente decida no julgamento. E também, além disso, dessa necessidade de ter as provas para o julgamento, outra coisa que mudou foi justamente o acesso à justiça. Porque o acesso e também a desigualdade. Porque nas ordenações, pessoas do clero e da nobreza, como eu já falei, muitas vezes elas eram absolvidas de crimes, ou eram impunes, justamente por serem privilegiados na sociedade. Enquanto que atualmente a nossa própria Constituição garante a igualdade entre todos. Então, essas coisas não podem acontecer. E sem contar que nas ordenações, quem era da plebe, do povo, não tinha nem como acessar a justiça, não tinha nem como garantir seus direitos, nem como reclamar as suas coisas, porque não tinham nem como acessar. Enquanto que atualmente a nossa própria Constituição também estabelece que todos devem ter o acesso à justiça garantido e priorizado. Além disso, um ponto importante da gente perceber é justamente que as ordenações, elas carregavam muito daquele cenário em que elas estavam inseridas, da monarquia, da força da igreja. Então, eles eram cheias de preceitos religiosos, de preconceitos, de diversas coisas da época. Enquanto que o nosso ordenamento jurídico mais moderno, com a atualidade, tem justamente essa garantia de igualdade e todas as coisas. Então, essas foram as diferenças e coisas iguais que existem entre as ordenações e o código atual para que a gente tenha essa noção de como evoluiu o nosso direito ao longo do tempo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto